A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículos 31 a 35. Naquele tempo disse Jesus, com quem de comparar os homens dessa geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças, se dirijam aos colegas, dizendo, tocamos flauta para vós e não dançastes. Fizemos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e vós dissestes, este está com um demônio. Veio o Filho do homem que come e bebe, e vós dizeis, ele é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Caríssimo irmão, caríssima irmã, até hoje pode acontecer que nós nos pareçamos com essas crianças no meio da praça. Nada agrada, nada tem sentido. O elogio você reclama, a repreensão você reclama também, e muitas vezes falta chegar ao final deste Evangelho. A sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Quem acolhe a sabedoria vinda da graça de Deus, este será capaz de entender todas as mensagens que o Senhor envia para as nossas vidas. E ele envia através da sua palavra, através dos acontecimentos, das pessoas, inclusive dos eventuais sofrimentos, das dificuldades que possamos passar, Deus sempre vem ao nosso encontro. Como viver este Evangelho? Pedir e acolher esta sabedoria que vem de Deus, para julgar bem os acontecimentos, para analisar tudo o que ocorre em nossas vidas. É palavra de vida eterna. É a palavra de vida eterna. Amém. 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 Obrigado.